A solenidade reuniu representantes do Conselho Tutelar, do Ministério Público, Crianças e Adolescentes no Auditório do Ministério Público. O objetivo é receber a Caravana da Participação de Crianças e Adolescentes, entidade composta por jovens engajados na luta pelos direitos deste público e que vem percorrendo o país levando a mensagem de igualdade e luta. Emanuel, que é de Pernambuco, é um dos integrantes da caravana. O estudante explica que a ideia é avaliar e principalmente estimular a participação dos jovens nas discussões sobre seus direitos. A gente está aqui para potencializar essa participação e para puxar o máximo de informações onde, consequentemente, no final dessa caravana vai ser construído um livro sobre a participação de crianças e adolescentes no Nordeste. Felipe Caetano, representante do comitê, ressalta que o papel dos integrantes é trabalhar pela prevenção e erradicação do trabalho infantil, além de outras problemáticas. Quando a gente fala de trabalho infantil, não é só o trabalho infantil. A gente envolve vários outros meios, como, por exemplo, a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma das piores formas de trabalho infantil. A gente vem também na questão da redução da maridade penal e outras mazelas sociais que contribuem para esse favor e também de inclusão dos adolescentes na luta pelos direitos deles. O Conselho Tutelar do Piauí apoia a iniciativa dos jovens e o trabalho desenvolvido por eles na luta pelos direitos das crianças e adolescentes em todo o país. Muita alegria que Teresina, o estado do Piauí, recebe esses adolescentes do Conapete nessa caravana que estão percorrendo os novos estados do Nordeste, mais o Pará da região Norte, trazendo, estimulando a participação das crianças, dos adolescentes, a exemplo dos conselhos de direito. Ou seja, esse chamado dos adolescentes para que nós adultos, quando for debater, falar, formular a política da infância, eles também estejam presentes, eles também possam ser ouvidos. Para os representantes do Ministério Público, iniciativas como essa contribuem para assegurar o direito de crianças e jovens. A ministra, no lançamento do projeto, ela foi muito feliz quando ela disse da necessidade da intersetorialidade das ações e políticas para assegurar o direito da criança e do adolescente. Então é importante que, em nível federal, estadual, municipal, todos possam se articular de forma que seja assegurado o direito da criança e do adolescente. Então é importante que, em nível federal, estadual,